Música Gordura trans é uma gordura sintética produzida pela indústria. Vai ser adicionada ali uma molécula de hidrogênio para que essa gordura fique estável, fique durinha em temperatura ambiente. Isso vai conferir uma estabilidade maior e consequentemente aumenta o tempo de prateleira de todos os produtos que são confeccionados com essa gordura. E aí, pensa comigo, a gente está em um país tropical, onde muitos dias do ano são quentes, e aí é muito fácil a gente raciocinar que um biscoitinho feito com azeite de oliva, ele vai ser muito menos crocante e estável e ter tempo de prateleira muito menor do que um biscoitinho feito com gordura trans. É por isso que a indústria tem tanta dificuldade em substituir essa gordura nas suas preparações. E eu acredito que você deve estar se perguntando por que você não deve consumir gordura trans. Então, olha só, essa gordura quando consumida, ela vai ser recrutada para poder executar a sua função estrutural. Isso quer dizer que ela vai compor as suas membranas plasmáticas. E aí, as membranas das células lá, elas vão ficando mais durinhas, sabe, enrijecidas. Elas vão perdendo a fluidez. E isso atrapalha muito as trocas iônicas que acontecem ali. Então, sinalizadores hormonais, sinalizadores de neurotransmissores importantes vão tendo a sua capacidade diminuída. E é fácil a gente enxergar, num futuro bem próximo, um quadro ali, por exemplo, de resistência à insulina, de diabetes, de angiogênese. Ou seja, gordura trans é a pior opção para compor as suas membranas celulares. Definitivamente, esse alimento não tem que fazer parte da sua dieta. Legenda Adriana Zanotto